Você está escutando o som com o peixaba É, no poidão, é, só lança aberto Pique, ritma, dom Puk, 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 p Joga na minha frente Não tem papo pra mandado, se passa da barricada É bala pra todo lado Não tem papo pra mandado, se passa da barricada É bala pra todo lado Se passa da barricada, é bala pra todo lado Todo lado, todo lado Todo lado, todo lado Se passa da barricada, é bala pra todo lado Todo lado, todo lado Todo lado, todo lado Se passa da barricada, é bala pra todo lado Sabe quem tá tocando, mulher? É o DJ GP de Venda Nova Ha, 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 ha Pouque 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 P Na minha frente Todo lado, todo lado, todo lado, todo lado E te passa da barricada, é bala pra todo lado Todo lado, todo lado, todo lado, todo lado E te passa da barricada, é bala pra todo lado Sabe quem tá tocando, mulher? É o DJ IGP de Vinda Nova É o DJ IGP de Vinda Nova